Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui esclarecer algumas dúvidas sobre o meu mega hair que muita gente me pergunta. Bom, primeiro, o método que eu uso é o de queratina, que ficam aquelas colinhas no cabelo. Pra mim ele super funcionou, ele é ótimo, eu não tenho o que reclamar dele. Não dói na hora de colocar, na hora de tirar depende do profissional, mas assim, eu coloquei aqui em Marama com a Gi, do Salão da Gi, Gisele Santay. Ela é super profissional e tal, e não doeu nada pra tirar, assim, teve uma dorzinha ou outra, porque às vezes tem que dar uma puxadinha pra soltar certinho, mas assim, não doeu. Fala aqui que eu não doeu. Foi aquela coisa super pouco suportável. E ele não solta do cabelo. Da primeira vez que eu coloquei, porque eu já coloquei e fiz uma manutenção. Da primeira vez que eu coloquei, soltou uma mexinha só, mas porque aqui onde tá raspado, tava crescendo. E aí tava aqueles tabelinhos. A gente colou aqui. Então, assim, tem uma mexinha bem aqui da frente que soltou, mas foi só ela. O resto ficou bem presinho e eu fiz a manutenção depois de três meses só que eu tinha colocado. Meu Deus, que horrorosa! Ninguém olha a minha unica! Enfim, eu coloquei 125 gramas, 130, mas não passa de 130, foi por aí. No meu cabelo, eu tenho... Não quero ser muito cabelo, né? Tem um cabelinho assim razoável. Então, eu coloquei 130 gramas pra não ficar aparente, né, que eu coloquei mega hair. E a primeira vez que eu coloquei, eu comprei ele castanho. Não sei se ele era virgem ou não, mas ele era castanho natural. E daí eu descolori, eu pintei ele de vermelho porque o meu cabelo tava vermelho. Agora a gente passou castanho natural nele, a cor castanho natural nele, né? E aí eu coloquei essa mexinha loira. Muita gente me pergunta se eu que fiz esse loiro, né, se eu descolori e tudo mais. Não, eu já comprei ele loiro, eu só matizei. Eu usei o nosso loira gata, querido. E porque ele veio um loiro claro normal. E só que eu gosto de um loirinho mais assim, acinzentado, mais matizado, né? Então, daí eu matizei ele pra ele ficar dessa cor. E eu tenho loiro só nessa parte aqui da frente do cabelo mesmo. O resto não tem nada. A gente colou ele tipo da metade do cabelo pra baixo, né, pra dar pra ver as colinhas aqui. E aí ficou só aqui na frente, como um charme nos meus cabelos loiros da frente. E aí eu acho super confortável, amiga. Assim, o meu cabelo não crescia. Com 15 anos, eu fiz o meu aniversário de 15 anos, né, festa de debutante. A moça, quando fez o penteado, colocou muito, 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 muito laque. E aí eu fiquei tipo três horas de baixo de chuveiro com as minhas amigas, me ajudando, sem tentar desembaraçar e tal. E não desembaraçava o meu cabelo de jeito maneiro. E aí tava na modinha, cabelo curto enrolado. E aí eu cortei, cortei aqui assim, ó. Nunca mais cresceu. Não sei porquê, né? Não, tipo assim, crescia. Só que ia crescendo e a pessoa ia cortando em vez de crescer. Porque eu acostumei o cabelo curto, né? Então daí meu cabelo sempre foi curto. Sempre foi aqui assim. Nunca passou aqui do ombro, né? E daí agora me deu vontade de colocar mega hair e eu tive dinheiro e coloquei. Porque assim, é uma coisa cara. Então, assim, você tem que ter dinheiro pra você colocar mega. Porque não é só você colocar e pronto. Você tem que fazer a manutenção. E, tipo, com shampoo mesmo, você gasta mais. Porque o meu cabelo, que era curtinho, um negocinho de shampoo durava, tipo, um mês, um mês e meio, dependendo de quantas eu lavasse meu cabelo na semana. E assim, agora, porque eu uso mais condicionador do que shampoo, né? Pra deixar mais desembaraçadinho, certinho. Agora, um vidro de condicionador, tem vezes que ainda nem pra um mês. Então, assim, você gasta mais. Óbvio, você vai ter cabelão, você vai gastar mais. E... Mas é uma coisa legal, assim. O valor que eu paguei, é... Tipo, foi meio... Assim, eu... Pelo trabalho desde, eu paguei 300. Porque eu comprei o cabelo, eu preparei o cabelo, né? Deixei ele da cor que eu queria. Ela só preparou o cabelo e colocou em mim. Então, ela cobrou 300 reais pra pôr o cabelo, né? E o valor da manutenção é esse também, 300 reais, né? Foi o que eu paguei e eu fiz hoje, né? Tipo, agora, assim, em dezembro. E eu coloquei em outubro, em setembro, eu acho. Coloquei em setembro, fiz a manutenção agora em dezembro. Então, foi esse valor que eu paguei, né? Que eu fiz, que eu coloquei. Então, não sei quando você vai ver esse vídeo, se você for ver depois de outro preço, é porque altera os preços, né? Conforme vai passando, vai aumentando o valor. Mas, enfim, foi isso que eu paguei na época. Porque o cabelo, eu comprei na Rô de Cosméticos. E aí, eu paguei no cabelo, eu comprei 150 gramas, eu acho. Não sei. Por aí. E eu paguei 585 no cabelo. Em 150 gramas de castanho. E no loiro, o loiro eu comprei 50 gramas só. E eu paguei 360 reais. É caro. Gente, ter cabelo loiro é caro. Tem que você comprar cabelo loiro é caro. Então, assim, se você quer ser loiro, ou se você quer ter mega hair, põe a mão no bordo, filha. Não fica a mão de vaca, não, porque não dá certo. Mas, assim, se é seu sonho, se você tem vontade, se você tem condições, põe, põe, porque eu aconselho a pôr, porque se você gosta, né? E, assim, o meu marido fala que não gostava. Mas, assim, agora, quando eu tirei pra fazer manutenção, porque eu tirei num dia e coloquei no outro, né? Ele falou assim, ai, que estranho essa careca. Porque, assim, não são o que dá, né? Você perde todo aquele seu cabelão e tal. Então, assim, você fica careca, praticamente, né? Mas não tá careca, né? No dia seguinte, você vai com o cabelão de novo. Então, relaxa, minha filha, relaxa. E uma coisa de cabelo que eu comprei hoje, que eu vi na farmácia, que na farmácia eu comprei um condicionador. E tava olhando nas condicionadorzinha normal, na SMS, etc, etc. E aí eu vi uma marca, ela que eu nunca tinha visto na minha vida. Nunca vi ninguém que usou, porque eu nunca vi resenha dessa marca na vida, no YouTube, ou no blog, em qualquer lugar. Não vi. É esse condicionador aqui, ó. Yabai, de babosa. Aqui, ó. Babosa. Eu comprei... Eu vi essa marca lá, eu achei bonitinho esse frasco. Eu sou atraída por frasco. Mas é aquilo que o povo fala, né? Tipo, primeiro, as coisas chamam a atenção da gente pelos olhos, né? Então, eu olhei, achei bonitinho. E eu tenho shampoo em casa ainda, então eu queria só comprar o condicionador. E eu comprei dessa marca aqui pra testar. Aqui, ó, tá escrito hidratação e resigoramento, todos os tipos de cabelo. E atrás, em finalidade, tá escrito cabelos macios, fáceis de pentear, bonitos e com volume. O que me atrai foi esse com volume, porque eu gosto de cabelo bem volumoso. Tanto é que toda vez que eu lavo, ou se eu não enrolo, eu seco ele, né? E deixo ele assim, ó. Porque daí eu, tipo, eu prendo e daí deixo ele assim. Porque daí ele fica mais conexo. Eu não gosto daquele cabelinho certinho, assim. Eu gosto de eu bagunçar. Aquele ar de bagunçado. Eu acordei agora. Mas tá bonito. E aí, eu comprei esse condicionador aqui. Vou testar amanhã, dia de lavar meu cabelo. Porque eu lavo dia sim, dia não. Então, amanhã eu vou lavar meu cabelo. E daí eu falo pra vocês, eu gravo outro videozinho pra falar pra vocês o que eu achei do condicionador. Como é que ele foi, se deixei meu cabelo melhor, mais macio e tudo mais. Bom, então o vídeo de hoje é isso. Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês sobre o meu mega. Se ficou mais alguma dúvida, você comenta, você deixa pra mim que eu te respondo, tá? E vamos ver. Vamos ver próximos vídeos por aí. Aguardem. Beijo, beijo.